Calma, o primeiro tá com 6 kills, dá pra virar o joguinho, calma, ai não dá alegre não, calma, nossa que barra Calma, ai, corre, vamos correr, vamos dar uma recuada, calma E aí pessoal, beleza? Aqui sou eu de hoje com mais um vídeo de Cavador Mobile aqui no canal E hoje vamos conferir as diversas novidades de chegar ao game ontem à noite Mas antes de tudo é claro, se você gosta de vídeo de Cavador Mobile aqui no canal, deixa o seu like Se não for inscrito, cara, se inscreve, pois todos os dias tem conteúdo novo de Free Fire, Cavador, Fortnite E diversas novidades, é claro, do nosso queridíssimo mundo mobile Então cara, sem emulações, antes de estarmos vendo aqui a principal novidade, eu quero estar vindo aqui na aba de eventos Que veio também muitas coisas novas, aqui é basicamente a recompensa de login diária Aqui já é uma coisa nova, que se chama desafio semanal partidos por rank É só você jogar rank, você vai estar ganhando esses dois baús e essa DLC 3-3 Que cara, é muito bonito, DLC 3-3, copas top demais Tem aqui o desafio semanal, que também veio ontem, que se chama também desafio semanal O novo desafio semanal já está disponível, confira as novas missões e recompensas Aqui não ganha muita coisa, põe esses tickets de ouro aqui, que compensa bastante Pois com ele, juntando 10, você já consegue comprar um baú que custa, se não me engano, 120 de CP lá na loja Veio também esse outro evento, que é pra trocar esses coraçãozinhos por uma arma, por uma skin É, molduras e diversas coisas, cara, é muito top, mano Eu gostei dessa moldura aqui, gostei dessa BR-BK57, mas eu vou estar, é, não vou trocar nada, não vou gastar ainda Veio também, esse daqui já tinha, ó, esse já tinha Veio também, isso aqui é novo Evento de presente dos apaixonados Top demais, só ganha XP Então, não, não ganha XP não, cara Aqui você vai ganhar, é, ganha XP Caramba, ganha nada Aqui também veio mais coisas Que também você vai ganhar esses coraçãozinhos pra poder trocar lá É, por armas, por moldura, como eu disse pra vocês E o principal, e a principal novidade de hoje É sim, mais uma nova skin Se vocês virem aqui, ó, é, sorteio dos apaixonados E colocar pro lado, você vai ver Essa nova skin, que cara Não é uma skin, na verdade É uma, meio que uma roupa do PUBG Agora você vai, você pode Pegar essa roupa aqui E colocar qualquer personagem que você tiver E cara, eu gostei dessa ideia deles Eu imagino que seja Que compensa mais Porque, por exemplo, você gosta de um personagem feminino Vai lá e coloca essa roupa no personagem feminino Então fica mais tranquilo Vamos ver aqui, ó É, vestuário especial Que só pode ser equipado pelo soldado Firebreak Ah não, aqui você só vai poder equipar ele no personagem Firebreak Cara, que top, mano Que top, cara Olha isso Mano, eu queria muito essa skin, velho Top demais Vamos ver isso daqui, ó Tem como ver os detalhes também? Ah, olha aqui Olha o coelhinho, cara Mano, insano, galera Insano É, eles estão realmente caprichando muito Nessa parte das skins do game Apesar que ainda está muito roubado sim Porém, vamos confessar que todas as skins que vem São bonitas e compensa se tá comprando você Que tem dinheiro Veio também esse negócio Que que é isso, velho? Obtenha Firebreak Ladrão de quilates E sua mochila Ah, aqui é a mochila dele Ah, olha a mochilinha dele, cara Que top Mas é isso, galera O... Vamos tá vindo aqui na partida Vamos ver o modo que veio de novo aqui, cara Novo entre aspas, né? Porque faz tempo que não vê o modo novo em si Aqui no jogo Eles estão repetindo os modos que já vieram no passado E isso é um pouquinho ruim Porém é bom Porque tem modo que realmente é muito legal Como esse daqui mesmo Um tiro e uma baixa E assim que tá na partida, cara Sem relações Eu volto com vocês E legal, galera Começou aqui a partida Já tamo aqui como, velho? Se vocês não conhecem esse modo, mano Ele se chama One shot One kill Um tiro e uma baixa Beleza? Aqui você vai poder só jogar de Jogar de pistolinha E um tiro que você citar no cara Com a pistolinha Ele já vai morrer direto, beleza? Por isso se chama One shot One kill Né, cara? Tá na... Opa, teu cara Que 30, hein? Vou sem relações, mano Tem que chegar a 20... Opa, teu cara Cai atrás de mim Tem que chegar a 20 kill Ai Mano, eu não sou bom no pistol What? Calma Ui Quase tomei na cara, hein, velho Caramba O primeiro tá com 4 kill já, velho Que que é isso, mano? Ah, mano Eu não sou muito... Mano Eu sou péssimo nisso, cara Tem o cara que é atrás Toma Vambora Que aos poucos a gente vai esquentando, cara Acabei de entrar no jogo Calma Consegui ele dar a cara, velho Vambora, vambora Toma O primeiro tá com 6 kills Dá pra virar o joguinho Calma Ai, não dá alegre, não Toma Nossa, que barba Calma Ai Corre Corre Vamos correr Vamos dar uma recuada Toma Ui Que bala aquela história Toma em quinto lugar, hein, velho Fizemos 5 kills 4 kills Ui Calma O primeiro tá com 7 kills, cara Poxa Ui Calma Cara Mano Eu fico muito nervoso com esses modos aqui, cara Toma One shot é o kill, cara Mosca não, cara Mosca não Tenta como recarregar a arma, velho Calma Ui Nossa, que barba Tamo quase chegando primeiro, cara Tem que chegar a 20 kills, mano Calma Não dá cara, não, cara Fica parado, não Ah, velho Pegaram pelas costas, mano Tamo com 10 kills Só vamos Tamo em segundo não, mano Calma Ui Poxa Toma Caramba, tamo como? Calma Você acha que eu não vi que você tava atrás de mim, cara? Toma Ui Ai, fiquei nervoso Falei pra você Dá um nervoso Vai Vou tá recuando um pouco Falei, mano Sempre eu vou recuar nesse jogo aqui, cara Ai Ah, pode usar a faca Correu um pouco Ai Caramba Que isso, velho Ah, aquele cara tá estranho, mano Perdeu Ah, já era, velho Mano, aquele cara tava muito estranho, cara Ele virou com tudo em mim, mano Quem é o Gilberto? É, o cara que matou nós, velho Deixa eu ver Cara, se droga de pistola Não é possível Caramba, velho Mas é isso, galera É, foi mais Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês Essas novidades Esse modo aqui Não é uma novidade Entre aspas, né, cara Só veio novamente ao jogo Pela milésima vez Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Se curtiu, deixa o like Se não for inscrito, cara Se inscreve E é isso, mano Deixa seu comentário Sugestões de novos conteúdos E é isso Falou E fui Tamo junto Tchau Tchau Tchau